Eu sinto um vazio que não quer sair Faz o tempo que eu tento e eu não consegui Vivendo ruim para o meu tempo eu perdi Ela disse que me ama mas eu odeio a mim Faz o tempo que eu não tô bem A mensagem nem não liga com aquela desofideira A garota me odeia, ela acha que eu sou drogada Todos nós me proibem, mas eu sou mais um frustrado Ela tem medo que eu me torne mais um monstro por causa da minha furia Eu não me sinto mais uma, não ligo pra medo nenhum Quantas vezes eu for frente, eu vou as merdas ruas Eu tentei morrer, tinha dúvidas, encoraginei Ela disse que tem medo de mim Que eu desprezo em seu pai contra o mar do seu passado Ela não sabe o quanto isso glória Minha cabeça barulhenta ultimamente, isso pra mim tá tão pesado Minha mãe vem me falando que eu não vou ser ninguém Eu ouvi tudo do meu quarto, eu apaguei com zopida Eu tô sujando com essa porra, nunca foi sobre nós Tô soltando mais uma merda, meu pedido já acabou Se ele se estraga, eu tô bem bom Eu vou fumar mais um foio Quarto pulso, pulso merda, logo terei o menor Eu sei que não tá muito longe de isso Não quero ajudar, eu sei que eles tão rindo Não me mata aqui em casa pra não me encontrar assim Se eu morrer, baby, vai ser tarde, então não chore por mim Pelo menos eu vou deixar o legado